Serra Banco afirma que o sistema de integração de gestão financeira que permite a fiscalização do Orçamento Geral do Estado por parte da sociedade civil não está disponível ao público. Qualquer cidadão, desde que tenha à sua disposição a internet, é controlar como está a ser executado o Orçamento Geral do Estado, ou seja, que despesas estão a ser feitas, quem está a fazer a despesa, qual é o volume da despesa, para que está a fazer aquela despesa, que tipo de compra está a fazer, a quem vai fazer o pagamento, quanto é que vai fazer e também permite saber a percentagem da execução do Orçamento Geral do Estado. Este mecanismo permite que qualquer cidadão, o senhor, pode fazer a fiscalização e se notar que alguma despesa, por exemplo, está a ser feita, está a ser feita alguma despesa que não está prevista nem encabamentada no Orçamento Geral do Estado, pode-se reclamar. A questão que se coloca é que a disponibilização deste sistema não está ao acesso nem dos senhores deputados, mas de um grupo restrito de altos funcionários, digamos assim, do executivo. O executivo deve colocar à disposição do público informações sobre a execução do Orçamento Geral do Estado. Se não for possível disponibilizar a todos os cidadãos, pelo menos que disponibilizem os senhores deputados, ao Procurador-Geral da República, é o Tribunal de Contas. Esta é uma forma. A outra forma seria que a forma mais comum, a primeira, é a constatação da execução das obras que estão previstas no Orçamento Geral do Estado, mas esta forma de fiscalizar não parece ser muito eficaz, porque as obras podem existir e depois não refletir de facto a realidade em termos orçamentais, aquilo que está orçamentado. Serra Banco considera, no entanto, haver pouco interesse por parte de muitos cidadãos em obter informações sobre o Orçamento Geral do Estado devido à fraca cultura de reclamação dos direitos. Não tem essa informação, muitos não temos essa informação na generalidade e também os cidadãos não estão preocupados em ter isso porque há ainda uma fraca cultura da exigência dos nossos direitos. Porquê? Exatamente. Por falta de uma preparação adequada e também porque ao longo desse tempo todo, desses anos, nunca não houve a cultura da partilha da informação. Este é o grande calcanhar daquilo. O coordenador do projeto Transparência e Boa Governação da Associação Justiça, Paz e Democracia Serra Banco e a necessidade de melhor fiscalização do Orçamento Geral do Estado.